Tem um exemplo maravilhoso disso aí do lançamento de Starlink que rolou. Se não for maravilhoso, eu vou falar. É maravilhoso mesmo, é muito bom. Se não for maravilhoso, eu vou falar. Tá bom, 50 milhões de dólares perdidos em alguns dias é bom? Maravilhoso. É maravilhoso, né? Não pra gente, né? Claro que não, né? A SpaceX lançou um foguete exatamente como esse, com uma carga exatamente que é essa aqui, que é a Starlink, que é esses satélites aqui de telecomunicação, né? E aí, esses satélites aqui, eles são muito leves, né? E eles são colocados em uma órbita muito baixa, e ao longo do tempo, eles vão aumentando essa órbita. Eles usam aqueles motorzinhos lá que a gente falou de criptônio, do vosso criptônio, e aí ele... Gases nobres, por isso que ele falou vosso. Ela vai ganhando altitude e entra na órbita certa. O que aconteceu? Teve uma explosão solar, e essa explosão solar perturbou o campo magnético da Terra. O que aconteceu? A densidade de onde estavam esses satélites mudou um pouco e aumentou a rastro aerodinâmico naquele local que foi liberado. Pouca coisa. Mas já... Deu quatro, cinco dias, foi cinco, oito dias. Teve um monte de filmagem dos satélites reentrando e queimando na atmosfera. Todos juntos. Todos juntos, tipo, porque eles não conseguiram. Foi a chuva de satélites. Foi a chuva mais cara. E foi, assim, questão de dias. E de cinquenta e poucos satélites, eles salvaram, tipo, uns cinco, seis. Cara, a gente tá... Porque ninguém previu que isso acontecesse. Mas como você consegue prever que o Sol vai ter uma explosão, sendo que é um negócio... Não é? É uma coisa meio... Você tem que ficar analisando as linhas de campo magnético do Sol o tempo todo. Nem só, porque hoje eles já sabem que só a linha de campo não adianta. É, né? É. Cara, esse aí é um dos grandes problemas hoje. Assim, é muito, muito... Semana passada... Mas explica pra gente, primeiro, o que é o Sol? Ele tá queimando o quê lá? Cara, o Sol... O que é esse brilho? Ele tem uma... Então, o Sol é uma... Não é... Vamos lá. O que é que o Sol não é, primeiro? Tá. Não é uma bola de gás. Tá. Tá? Nenhuma bola de fogo. Tá. Não é nenhuma... Nenhuma bola de fogo. Isso aí já começa por aí. O Sol, o que ele tem ali é um plasma, que a gente chama. Ele não tem... Que é um gás super aquecido. Ele não tem... É... Coisa dura. Sólida. Sólida. Não tem. Ele é uma... Ele é um plasma. O plasma é um estado da matéria. É o gás. Quando ele fica super aquecido, ele se transforma no plasma. Sabe a lâmpada fluorescente? Sei. Aquela de tubo. Sei, sei, sei. Exatamente o efeito que tem lá dentro, que você vê a luz, é o plasma. Mas é que eu nunca abri. O que é? Não, não, não. Você tem um gás lá dentro, que você passa uma corrente elétrica e ele ioniza. Ele emite luz. Tá. E aí você tem uma camada de fósforo no entorno, que é aquela camada branca, e ela pega aquela luz ultravioleta e transforma no espectro que você consegue iluminar. Mas uma pergunta burra. Se eu vou com uma coisa, eu não consigo... Eu consigo atravessar o sol. Eu não espeto nele e bato. Você entendeu a sua pergunta? Ele é plástico. Ah, é? Sim. Ele é plástico. Ele é atravessável ou não? Se você tivesse uma nave que suportasse o calor, você iria atravessar ele. Ah, é? E a força também, né? A gravitacional. Ah, e a força gravitacional. Porque ali no meio dele a pressão... Não, ele não é uma rocha, cara. Ele é um plasma. Plasma é o estado da matéria. Líquido, sólido, gasoso e plasma. Que é o quarto. Mas não dá pra ver. É um gás superaquecido. Tem o quinto, né? Que é o chuchu. Chuchu? Cara, chuchu só tem água, cara. Como é que pode isso? O pessoal fala isso mesmo. Cara, o plasma... Assim, imagina que é uma gosma. Entendeu? Não é o ectoplasma, né? Exatamente, igual o pessoal fala. É aquela... Isso não existe. É. O que está acontecendo no Sol? Basicamente, é a fusão nuclear. O que está acontecendo lá dentro? Dois átomos de hidrogênio estão se chocando, criando um átomo de hélio. Nessa colisão dos átomos, você gera energia. Energia, muita energia liberada, o Sol brilha e emite calor. O Sol é isso aí. Isso a gente chama de estrela. Por isso que nunca acaba esse negócio? Acaba. O Sol vai ter uma vida. Então, mas... O Sol tem uma vida. O Sol tem... A vida do Sol é 10 bilhões de anos. Nós estamos na metade. O Sol está no meio da vida dele. E a história... Pela cor que a gente vê isso. Pela cor, pelos elementos. Pela massa. Quando começou, era o quê? Que cor? Quando ele começou, ele era... Azul. Uma nuvem zona de gás que começou a... Aglomerar. Aglomerar, condensar e virou o Sol. Ele era mais branco, né? É, ele era mais branquiçado. Ele nunca chegou a ser azul. Ah, é? Porque estrela... Tudo depende da quantidade de gás e poeira que você junta para formar uma estrela. Então, uma estrela, ela já nasce, vamos dizer assim, predestinada a ser tal coisa. Ah, é? Entendeu? Ela já nasce muito grande. Aí, ela é uma azul. Super gigante azul e tal. Aí, ela vive muito pouquinho tempo e morre. É a história da lebre e da tartaruga, né? Isso. Quanto menos massa, mais tempo dura. Quanto mais massa, menos tempo dura. Menos tempo. O Sol, ele nasceu como uma estrela ali, vê? Mais esbranquiçada e tal. Mais fria, né? Mais fria, aí ele foi passando por todas as transformações, começou a queimar hidro... Hoje, ele está no meio da vida dele. Cinco bilhões de anos. Queimando hidrogênio e transformando em hélio. Quando o hidrogênio acabar, ele vai começar a queimar o hélio que ele transformou. Certo. Quando o hélio acabar, carbono, oxigênio... Aí, tem toda sequência ali. Eu não vou lembrar de cabeça. E cada vez menos tempo, né? E vai mudando a cor. Vai ficando vermelho. Vai mudando a cor, vai ficando cada vez mais vermelho. Maior, né? Vai virar... Maior? É, vai crescer. O céu, a gente veria ele crescendo de tamanho? Ele ia perder massa e ia ficar maior. Ele vai virando, vai virando aquela coisa gigante... Aí vai virar uma gigante vermelha. Quando ele virar uma gigante vermelha, ele vai engolir Mercúrio, vai engolir Vênus... E a Terra. Provavelmente a Terra, quase com certeza, e talvez até Marte ele engula nessa história. Engolir significa... Engolir significa absorver. Absorver. É, fagocitar mesmo. E derrete e vira o... Na hora. Na hora, acabou. Aí a gente não está nem falando de destruir, a gente está falando só de atomizar, entendeu? Não existe mais. Daqui 5 bilhões de anos isso deve acontecer. Qual a chance de a gente estar vivo depois? Nós aqui... Do jeito que eu como mal? 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 Obrigado.